E o Roberto Schwartz seria um nome que estaria dentro de outra tradição, que seria algo que nasce com o Antônio Cândido, um tipo de crítica, um tipo de interpretação social dentro da crítica literária, mas que, não sendo só crítica literária, está tentando pensar o que é certa experiência nacional, as particularidades de uma experiência na periferia do capitalismo. Então, a ideia seria fazer um diálogo entre esses dois autores, que para mim são, vamos dizer assim, não só dois símbolos, mas que para mim trazem os pontos nucleares dessas duas tradições naquilo que eu quero pensar dessas duas, não que sejam, enfim, em âmbito geral. Então, eu vou apresentar um pouco o Roberto, porque ele é, enfim, dentro desse nosso capítulo de comunidade de reuniamentos conhecido. O Roberto é um crítico literário, ele foi professor na Unicamp de literatura, ele foi discípulo, para assim dizer, do Antônio Cândido, que foi outro crítico literário, e tem os seus textos mais importantes, sobre quais eu vou comentar um pouco aqui, sobre Machado de Assis. Então, a leitura que, vamos dizer assim, dá o... Inclusive, de onde surge essa ideia de matéria brasileira, dentro do Roberto, vem das suas leituras de Machado e da sua redescoberta de Machado. Quer dizer, o Roberto é também um dos autores, ou é o autor que vai redescobrir o Machado, enquanto o grande autor, que vai retrazer o Machado para a cena da literatura nacional, ali na década de 70, enquanto um grande pensador do século XIX. E aí é importante frisar esse continuador do trabalho crítico do Antônio Cândido, porque, num texto que o Roberto estava glosando sobre o Cândido, chamado pressuposto, se não me engano, da dialética da malandragem, o texto do Cândido era dialética da malandragem, o Roberto coloca, mais ou menos, o que seria esse projeto que o Cândido estava tendo, enquanto crítica materialista da literatura, que seria, mais ou menos, tentar encontrar, dentro da forma literária, a partir, mais ou menos, da chave do Adorno e do Benjamin, dentro da... Outra coisa relevante a se dizer, o Roberto é um vienense que nasceu em Viena, em 1938, filho de judeus, e a gente sabe o que estava acontecendo em Viena, em 1938, então, vieram para o Brasil, e ele, vamos dizer assim, não é um adorniano, não é um frankfurtiano, mas, vamos dizer assim, tem uma clara influência dessa tradição, especialmente nisso que essa mesma tradição fazia enquanto crítica literária. Então, o Roberto, ele é um sucessor do Cândido que dá um passo a mais, quer dizer, o que o Cândido estava fazendo enquanto estava pensando em literatura? Para o Cândido, a literatura é muito mais do que simplesmente a produção, do que simplesmente a estruturação de textos e coisas, a literatura era uma expressão de uma experiência social na qual era possível encontrar um certo tipo de forma e, dentro dessa forma, era possível identificar ou sondar como acontecia essa própria experiência social. Então, o Cândido, num texto clássico chamado Dialética da Malandragem, onde ele vai estar analisando um texto chamado Diário de um Sargento e Milícia, no Rio de Janeiro, não lembro exatamente o título agora, ele vai começar a apresentar essas particularidades de um mundo que vive entre o domínio escravista ou a escravidão e os senhores de escravo, quer dizer, e nesse mundo onde existe essa dualidade entre os senhores de escravo e os escravos, existe certo grupo social que é dependente desse senhor de escravo, mas, ao mesmo tempo, ele é livre e, nesse grupo, existe certa malandragem ou as coisas não ficam tão bem definidas. E aí, vamos dizer assim, dentro dessa leitura, tanto da forma como do conteúdo da literatura, o Cândido começa a dar algumas chaves de interpretação de uma leitura nacional a partir da crítica literária. O Roberto, então, vai fazer isso e ele vai dar um passo a mais. Esse passo a mais ele encontra no Machado de Assis. Então, esse é o primeiro parágrafo do ensaio clássico do Roberto, que é o Ideias Fora do Lugar, e ele diz assim, toda ciência tem princípios de que deriva o seu sistema. Um dos princípios da economia política é o trabalho livre. Ora, no Brasil, domina o fato impolítico e abominável da escravidão. Este argumento, resumo de um conflito liberal contemporâneo de Machado de Assis, põe fora o Brasil do sistema da ciência. Estávamos aquém da realidade e a que esta se refere. Éramos antes um fato moral, impolítico e abominável. Grande degradação, considerando que a ciência eram as luzes do progresso da humanidade. Ou seja, eu não vou, eu não tenho tempo para me adentrar, vamos dizer assim, nas especificidades que o Roberto vai fazer lendo o Machado de Assis. Mas, o Roberto começa a perceber que dentro da literatura do Machado, existe uma crítica que dá conta daquilo que ele estava escutando do que estava sendo melhor produzido dentro da sociologia brasileira, do que era aquele sistema escravista do século XIX. E ele começa a perceber que o Machado era um crítico daquele processo e que ele expunha uma particularidade de que, vamos dizer assim, ele apresentava esse nosso estado de estar fora do lugar diante das ideias que vinham da Europa. Então, o que seriam essas ideias fora do lugar? Ou seja, as luzes, a ciência, o progresso, a humanidade, no signo do pensamento europeu, foram produzidas dentro de certo processo social que se referia à Europa e, quando trazidas para esse país que era uma ex-colônia, no caso, uma recente ex-colônia, aquele processo social que dava, vamos dizer assim, sustentação material, aquele processo social que dava, vamos dizer assim, sentido para aquele pensamento, ele perdia o seu chão, ele perdia o seu espaço de... ele funcionava de uma forma diferente, quer dizer, se as luzes, se o projeto do progresso eram ideologias já dentro da Europa, aqui, onde imperava o fato, a política abominava da escravidão, elas funcionavam enquanto ideologia de segundo grau. E aí que está, vamos dizer assim, essa matéria brasileira, quer dizer, matéria brasileira não é simplesmente a nacionalidade do Brasil, mas é essa particularidade de um país que faz parte da periferia do que se constituiu como centro orgânico do capitalismo. Então, enquanto fora da ciência, fora da razão, fora do progresso, a gente funciona, vamos dizer assim, ideologicamente de forma distinta do que era vivenciado no núcleo. Onde essas ideias surgiram? o Paulo Arantes comentando o Roberto, ele diz assim, numa palavra, tudo se passa como se no Brasil a ilustração trocasse de sinal. Quer dizer, a ilustração aqui não era, vamos dizer assim, ideologia crítica, mas a ilustração aqui, o pensamento republicano, das luzes, da razão, ele tinha ou ele era o pensamento dos senhores de escrava, é isso que é interessante, quer dizer, eram os donos, os proprietários da terra que defendiam a república, eram os donos e os proprietários da terra que usavam a própria ideologia das luzes enquanto validação da sua dominação. Então, a ilustração trocasse de sinal. Separada do seu ímpeto reformador, que aqui não tinham o que fazer, ela se reduzia a um estoque de aparências modernas oferecidas à dissipação de um homem curto. Aqui a chave comprometedora, pois a lipidez ideológica desse mesmo homem culto é o resultado da ilustração. Sem o processo do qual ela é o resultado, ou seja, sem o processo material sobre o qual ela é o resultado, sendo agora pensada a partir, vamos dizer assim, dessa classe dominante, A Elfclerum suspensa no ar transforma-se no seu contrário e passa a funcionar como peça-chave da apologética oligárquica. Então, vamos dizer assim, o que é a descoberta do Roberto? E isso ele chama de matéria brasileira. Essa particularidade aonde aquilo que era a Elfclerum, que era um projeto de mudança, de transformação, de renovação, de reforma, ela muda de sinal na periferia e ela passa a funcionar enquanto peça-chave da apologética oligárquica, peça-chave da dominação. Ou seja, aquilo que surge dentro de um contexto enquanto parte ideológica de um processo de reorganização da sociabilidade, quando ela chega aqui do outro lado do Atlântico, ela funciona enquanto peça-chave da apologética oligárquica. Então, a matéria brasileira seria essa particularidade do nosso dia-a-dia ideológico, de como as ideias funcionam aqui, de como, de novo, essas ideias estão fora do lugar, porque elas não encontram o seu referente e, não encontrando o seu referente, elas têm outra função. No caso, o que era transformação torna-se defensa a peça-chave da apologética oligárquica para citar o Arantes. Então, e aí, o que tem a ver o Guadu? Quer dizer, o senhor Roberto está descobrindo ou descobriu que, dentro do Machado, que essas ideias do progresso, da razão, da modernidade, elas funcionam enquanto peça-chave da apologética, inclusive o marxismo, a se considerar que radicais como Caio Prado Júnior, como outras pessoas, eles defendem, inclusive, o Partido Comunista e coisas assim. Até a década de 60, o projeto era uma revolução, nas palavras dele, era uma revolução burguesa para depois fazer uma revolução social. Ou seja, o projeto era um projeto oligárquico, era um projeto de formação nacional. Mas aí, onde é que entra o Guasma? Não vou apresentar o Guasma, a gente conhece muito bem. Porque o Guasma está pensando o avesso disso, quer dizer. O Guasma não está ligado a essa tradição, não está ligado a nada disso, mas o Guasma, dentro da sua metodologia, ele encontra uma experiência social onde, a partir da experiência religiosa, vamos dizer assim, esse outro da Elfcleron, ele encontra espaço para a luta. Então, aí que está, quer dizer, o Roberto encontra no Machado que a Elfcleron, que as luzes aqui no nosso país ou na periferia do capitalismo, ela funciona enquanto defesa do sistema olidárquico, enquanto defesa da classe dominante, o Guasma, dentro da sua metodologia teológica, vai tentar dar conta dessa própria novidade que é a luta social sendo vivida enquanto experiência religiosa, quer dizer, num texto de 81, que foi uma conferência, ele diz assim, não exagerem em afirmar que por detrás dos teólogos indivíduos, existe um sujeito coletivo gestando todo um processo ingente de uma nova maneira de viver o cristianismo. Esse sujeito coletivo, o povo pobre cristão, foi empurrado a esta corrente originária na busca de libertação do povo e que uma vez que se fez voz e discurso, passou-se a chamar de teologia da libertação. Quer dizer, o que a centralidade que o Asma está fazendo, está pensando? Existe um sujeito coletivo, um sujeito político que ele é pobre e é cristão e ele se organiza mas, vamos dizer assim, ele está pensando no outro lado dessa relação. Enquanto as luzes, a razão permanecia enquanto ideologia da classe média, da elite, da classe dominante, dentro do próprio país, enquanto projeto de construção nacional, eram dentro do povo pobre e cristão que se clamava e que se dizia projetos de libertação ou que se produziam projetos políticos que eram diferentes de um projeto político de construção nacional, de formação, de desenvolvimento. Outras citações, ele diz assim, a raiz metodológica da teologia da libertação deve ser buscada naquela forma concreta de localizar a fé como um ato de identificação com a luta do povo em relação aos seus direitos. A teologia da libertação esgrima argumentos bíblicos em favor desse posicionamento. Ou seja, a teologia da libertação é uma coisa que vem posterior a uma luta de um povo que experiencia essa própria luta enquanto experiência religiosa. em outra e na teologia da praxe de libertação Asman coloca que uma reflexão crítica sobre a praxe histórica dos homens será teológica na medida em que ela busca discernir nesta prática a presença da fé cristã. Ou seja, o que os nossos dois autores mesmo não dialogando, mesmo não se conhecendo estão apresentando para a gente é uma forma particular das ideias que foram desenvolvidas dentro do núcleo orgânico do capitalismo funcionarem agora dentro dessa periferia e se funcionarem com certo sentido invertido. Ou seja, o obscurantismo religioso ou a experiência religiosa que era tratada pelos defensores da razão no antigo continente enquanto um aparato de defesa da antiga ordem inclusive os marxistas você vai ver o Gramsci a religião para ele é defesa do antigo regime. aqui é na experiência religiosa que o povo encontra espaço social para a luta possível enquanto é nas luzes é no progresso é na razão que a classe dominante encontra vamos dizer assim o seu aparato ideológico para a sua reprodução social ou para a sua para a sua defesa do seu acontecer. então eu acho que existe vamos dizer assim certa não vou dizer complementaridade mas existe certo diálogo desses dois autores que estavam pensando coisas diferentes mas que estavam notando a mesma coisa ou seja a forma particular onde as ideias funcionam dentro do periferia do capitalismo onde aquilo que foi produzido no seu núcleo orgânico não tem mais seu referente material e isso seria vamos dizer assim essa matéria brasileira né então só para ler rapidinho para não tomar mais meu tempo esse é em nossa inversão 10 minutos os autores nos revelam uma experiência social na qual as luzes têm uma função conservadora e o obscurantismo religioso se apresenta enquanto espaço social de luta possível nada mais demonstrativo da nossa particularidade ideológica da nossa matéria brasileira então era mais ou menos isso que eu preparei para hoje e a ideia era mais tentar dialogar esses dois autores que eu tenho estudado e lido e tentar pensar é óbvio só um adendo são autores que estão pensando isso na década de 70 e 80 são textos de 70 e 80 então também era outro Brasil mas é isso obrigado obrigado bem-vindos o pessoal que está chegando a web